Olá, está no ar a Estação Cultura desta terça-feira trazendo os destaques da Agenda Cultural, muita arte e informação para você. No programa de hoje a gente vai falar da peça Um Fascista no Divã, que está na programação do Porto Alegre em Sena. Também vamos conversar sobre o encontro dos festivais ibero-americanos de cinema e a música fica por conta do Castor Dauti e do Quindim. Começamos o programa falando do espetáculo Um Fascista no Divã, que está na programação do Porto Alegre em Sena, como recém falei. A peça do grupo Jogo aborda a teoria de Theodor Adorno para o indivíduo fascista e reflete sobre a ascensão da extrema-direita no Brasil. Quem está aqui para falar com a gente é o diretor dessa montagem, Alexandre Dill. Alexandre, seja muito bem-vindo à Estação Cultura. Gostaria que você começasse contando para a gente como surgiu a ideia de fazer essa peça. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar por aqui. E dessa vez para divulgar um espetáculo que começou a pesquisa em março de 2022, no ano passado. Foi uma proposta, uma provocação do próprio ator Vinícius Meneguzzi, que idealizou esse trabalho, idealizou esse projeto. Logo que ele foi morar em São Paulo, ele abria a janela do apartamento dele e se deparava com uma arte. Em um grafite, em um edifício, em um prédio do lado da casa dele. E alguns meses depois ele descobriu que aquele grafite era da Márcia Tiburi. E aí começou a ter contato com essa arte diretamente, começou a ler os livros da Márcia. E propôs, então, para o Grupo Jogo e para a Reina Produções, que é a nossa produtora desse espetáculo, para produzir esse espetáculo aqui em Porto Alegre. Que é inspirado no texto da Márcia. E o enredo fala de um psicólogo que tem um paciente diferente. Exato. O espetáculo conta a história desse fascista, desse político famoso, que vai até o consultório para pedir ajuda, né? Diante dos fatos que ele está vivendo na vida dele. Vocês estão vendo aí algumas imagens dessa peça? Isso. Então, o Vinícius interpreta tanto o psicólogo, quanto o próprio fascista, que vai buscar essa ajuda, né? E é uma referência à extrema-direita brasileira. Sim. Na verdade, o fascismo cresce no mundo todo com sempre as mesmas características, né? A gente traz a teoria do Adorno, que é a escala F, né? Que é uma escala para medir a quantidade de fascismo que existe no ser humano. Então, ele vai fazendo como se fosse um teste e vai agregando nesse teste quais são as características que trazem o fascismo para dentro das pessoas, né? Então, a gente aborda no texto da Márcia Tiburi, que é a nossa inspiração. A gente carrega o mesmo nome do texto por conta dos direitos autorais cedidos pela própria autora. Porém, a gente tem um dramaturgo, que é o Gabriel Pontes, que reviu a dramaturgia, reavaliou o texto da própria Márcia, trouxe outros livros da Márcia, como, por exemplo, como conversar com o fascista, como derrotar o tecno-macho nazifascista. E o próprio espetáculo traz essa questão de que a Márcia não responde essas perguntas, né? Que ela mesmo propõe nos títulos dos livros. E isso traz para a gente um material muito rico, porque a gente acredita que a arte é uma facilitadora de entendimento do próprio tempo e do ser humano nos dias de hoje, né? E como esse tema da política e de uma certa guinada à extrema-direita tem sido bastante presente nos trabalhos artísticos ultimamente. Mas essa peça, esse espetáculo em especial, tem uma pegada tecnológica bastante forte? Quer comentar para a gente um pouquinho do que vocês fizeram nesse sentido? Sim, a gente vem investigando a tecnologia dentro do teatro, dentro das artes cênicas já há algum tempo, desde 2012. E esse espetáculo, ele traz bem forte a presença do teleprompter, a presença da câmera com transmissão para o projetor. E o próprio Vinícius tem um jogo performativo, que é interpretar o psicólogo e interpretar o fascista. Então ele dialoga com ele mesmo no vídeo. Você comentou, inclusive, que algumas pessoas ficam confusas, não se dão conta de que é o mesmo autor. Exatamente, as pessoas perguntam o porquê que a gente não acreditou o ator que faz o vídeo. Mas, na verdade, a gente tem uma caracterização diferente para o ator fazendo o fascista e uma caracterização diferente para o ator fazendo o psicólogo. E tem trilha sonora especial. Uma trilha sonora composta especialmente para o espetáculo. Foi o Ian Ramil que construiu a trilha sonora. Inclusive, no espetáculo tem uma música que ele ainda não lançou, vai lançar um clipe. Macho Rei, que já foi interpretada pela Duda Braque em outra ocasião. Mas agora ela está presente no novo disco do Ian e também está presente no espetáculo. Então, quem ainda não ouviu o disco, que vai ser lançado daqui a pouquinho, junto com o clipe, pode conferir, além do espetáculo, a música inédita do Ian no espetáculo. Gente, tudo muito caprichado. Não é à toa que essa peça, infelizmente, já está com os ingressos esgotados. Vamos colocar aí o serviço na tela, só para deixar o recado para quem já se programou para ver, reforçar o serviço. Mas a gente espera que tenha bis, né? Estão se preparando para um repeteco aí para o público, que foi uma das primeiras a ter os ingressos esgotados no Porto Alegre em cena. Eu acredito que uns cinco dias antes do festival começar, foi o primeiro espetáculo que esgotou os ingressos. Mas a gente sempre tem a esperança de que sempre sobra um lugarzinho, né? Então, eu estou aconselhando as pessoas para que, mesmo que elas tenham muita vontade de assistir o espetáculo, que elas não desistam porque está esgotado. Porque vai que aconteça algum problema com alguma pessoa que não possa estar lá, ou que algum patrocinador não possa estar lá. Então, vai sobrar algum ingresso e a gente consegue colocar as pessoas dentro do teatro, se sobrar lugar. Quem sabe? Aparecer lá na frente e tentar a sorte, então. Exato, tentar na sorte. Muito obrigada pela presença, parabéns aí pelo trabalho. Espero que em breve vocês consigam voltar a se apresentar também, já que a procura foi tão grande. Muito obrigado. Bom, e agora a gente muda um pouquinho de assunto, porque hoje estamos recebendo aqui no estúdio o Castor Dauti e o Kim Jin. Nesta quinta-feira, eles participam de uma homenagem ao produtor gaúcho, Carlos Eduardo Miranda. O evento marca os cinco anos da morte dele, e vai acontecer lá no Bar Ocidente. Mas no segundo bloco a gente traz os detalhes, porque agora vamos de som com vocês. Não me mande flores. Não me mande flores. Me mande flores. Não me mande flores. Não me mande flores. Porque agora vamos de novo. Eu não amo você, eu não amo você Seu olhar implorante é as suas caras de amor Eu não preciso do seu amor, não Não, 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 não Pare de mandar e-mail, pare de mandar WhatsApp, pô Nem liga mais Eu não preciso do seu amor Porque eu não amo você, eu não amo você Eu não amo você, eu não amo Eu não amo você, eu não amo você Eu não amo você, eu não amo e o final é Tá aí a música de hoje Agora a gente fala da sétima arte Porque tem novidade chegando Para movimentar a programação cultural gaúcha É o primeiro encontro dos festivais ibero-americanos de cinema Começa nesta quinta-feira e segue até o dia 5 de março Assunto para a nossa conversa com a Daniela Masili Diretora da Cinemateca Capitólio Que está promovendo aí esse evento Junto com Perdão, até 5 de abril vai Está promovendo esse evento junto com a Fundacine Bem-vinda aqui Estou dando data passada, né Bem-vinda ao Estação Cultura E conta para a gente como é que surgiu a ideia E o objetivo desse encontro inédito Primeira edição em Porto Alegre Nossa, a gente fica muito feliz de trazer essa novidade aqui ao Estação Poder estar trazendo essa novidade a Porto Alegre Essa é uma ideia que nasce já em 2021 Em muitas discussões que a gente tinha A classe, por exemplo, perguntava algumas pessoas Por que não tem um festival de cinema de Porto Alegre? Nós sempre dizíamos Nossa, Porto Alegre tem festivais importantíssimos Como Frappa, Fantaspoa, Cine Esquema Novo A gente tem aí o festival mais antigo, ininterruptamente Que é o Festival de Cinema de Gramado Que coloca o Estado nesse cenário brasileiro E que realmente é um festival muito querido em todo o Brasil Todos os artistas e realizadores sonham em estar lá Mas a gente notou que não existia um lugar de encontro desses eventos A gente começou a ver a quantidade de festivais que existem no mundo No Brasil, na Iberoamérica Mas a gente nunca tinha um espaço de troca entre todos eles A gente está vivendo um momento de muitas mudanças No cenário cinematográfico A questão da exibição As salas de cinema Então trazer todos os festivais nesse momento Para uma conversa era muito importante Aí nasce a ideia do encontro dos festivais Mas aí a gente pensou em outras coisas também Não dá para ser só um encontro Pois é, primeiro falar um pouquinho dos filmes selecionados É uma curadoria coletiva Qual foi o critério de seleção? Quantos títulos? Pelo que eu soube, mais de cerca de 30, né? Exato, a gente começou a fazer um recorte curatorial Que o Leonardo Bonfim e o Richard tiveram à frente Nessas negociações Olhando principalmente filmes que não tiveram exibições públicas em Porto Alegre Ou filmes que tiveram uma presença importante em festivais Então a gente vai ter aí, por exemplo, o Marte 1 Que esteve ano passado em Gramado E que foi o nosso selecionado para estar na corrida pelo Oscar Nós vamos ter o Noites Alienígenas Que ganhou o Festival de Cinema de Gramado ano passado Que não teve uma exibição pública ainda Vai ter a primeira aqui em Porto Alegre Na abertura do evento, dia 23 E teremos outros filmes também que passaram por festivais E não tiveram a oportunidade de encontrar o público na sala de cinema Que às vezes acaba indo direto para o streaming Muita coisa inédita, premiada, inclusive E inédita em Porto Alegre Exatamente Então a gente vai ter aí Titani, por exemplo Que é um filme queridíssimo Que não teve uma exibição pública Alca Hasca entrou diretamente em plataforma de streaming Que ganhou o Festival de Berlim Então vão ser sessões lindíssimas E além disso a gente vai ter a oportunidade de assistir alguns curtas Porque curta é um conteúdo que muitas vezes não encontra Inclusive dentro das próprias plataformas Então é uma oportunidade das pessoas assistirem na sala de cinema Teremos algumas sessões de curtas também premiados Avaliando todo esse cardápio aí De filmes à disposição Alguma característica que chame a atenção Na produção recente desses festivais ibero-americanos? Nossa, a gente tem uma diversidade cinematográfica gigantesca Tem filmes, a gente vai estar debatendo, por exemplo Desde documentários até produção de ficção A gente vai ter animação presente nessa mostra É importante que essa mostra também vai trazer a Porto Alegre realizadores Então, por exemplo, teremos a presença aí na abertura do Noites Alienígenas A presença do Sérgio de Carvalho Teremos um painel com o Gabriel Martins, diretor de Marte 1 Também trazendo uma retrospectiva dele de alguns curtas Que foram premiadíssimos e que nunca foram exibidos Então é uma oportunidade aí da população de Porto Alegre Assistir a esses filmes É importante destacar que além das exibições Cerca de 40 sessões Algumas delas comentadas, inclusive Além disso, vocês têm uma preocupação com o debate Com atividades formativas E além disso, mais que isso Com oportunidades de negócios Exato Nós teremos alguns painéis ocorrendo Entre o dia 23 e dia 27 Então a gente vai estar debatendo Desde a produção de documentários em festivais Conversa entre os festivais falando sobre a produção brasileira A produção ibero-americana Teremos painel sobre crítica Então vocês podem conferir a nossa programação no site Toda a programação é gratuita, vale ressaltar E além disso, quase todas as sessões terão aí Sessões comentadas Uma oportunidade única de assistir o filme Conversar com as equipes dos filmes Com os diretores e diretoras Então fica essa dica Porque está bem legal a programação Dani, vamos fazer um convite Então um serviço Até quando vai Como é que a gente confere a programação completa Então fica aí o convite O evento vai ser dia 23 A 5 de abril Então aí duas semanas Para assistir essa programação Na Cinemateca Capitólio Teremos aí dia 22 É importante falar Uma aula virtual com a Hebe Tabachinik Que é uma curadora de festivais Importantíssimos no mundo Ela vive nos Estados Unidos E ela vai dar um workshop Então aí realizadores Fiquem atentos É um workshop gratuito e virtual Além disso, teremos essas sessões Todos os dias na Cinemateca Capitólio A programação pode ser conferida No site da Cinemateca Capitólio Ou no site da Fundacine Todas as sessões gratuitas Retiradas de 100 a 30 minutinhos antes Só se programar a programação gratuita Muito obrigada, Dani Pela sua presença aqui no Estação Cultura Divulgando esse encontro Muito obrigada, Estação Sempre Até a próxima E chegou a hora do intervalo Mas na volta tem mais música E entrevista com o Castor Dauti E o Quindim Fique com a gente Por todo o país As políticas públicas Transformam a vida do cidadão É mais investimento Para impulsionar a produtividade No campo O governo federal Anunciou mais investimentos Para a educação E aqui no Brasil em dia Você fica por dentro Das ações do governo federal De segunda a sexta Às oito da manhã Vem ver na TV Brasil No dia do circo A TVA exibe a história Da arte circense em Porto Alegre Contada por quem pesquisa E por quem vive dela Eu faço aquilo que o meu bisavô fazia Em 1916 na Itália Vinha o circo equestre Família Bonaldo A criança começou a caminhar Pinta a criança de palhaço Bota uma roupinha Larga lá no meio de cadeira Lá, lá A gente já vai aprendendo O circo é para todos Independente da cor Do crédito Da posição social Série Circo RS Entrevista Cinco episódios em sequência Nesta segunda Dia 27 A partir das duas da tarde Aqui na TVE Não existem mais distâncias Que possam me levar Pra mais longe Quando você dá a partida Sua nave se perde no espaço Não quero mais migalhas Você só me abandona Me deixa esperando na linha Quando não me quer Se evapora feito gás Que pra você Não faço de um brinquedo Logo você cansa E depois Joga fora Você é tudo o que eu quero Você é tudo o que eu quero Eu não consigo mais pensar E coisas de pouco sonhava Se for pra ficar contigo Não me importa se corro o perigo Não entendo por que tanta pressa Nem por que viver desse jeito Como é que você quer que eu ande Se você não me dá Chão pra pisar Que pra você Não faço de um brinquedo Logo você cansa E depois Joga fora Você é tudo o que eu quero 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 Que pra você Você é tudo o que eu quero 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 A gente na próxima quinta-feira O Miranda é o Carlos Eduardo Miranda Músico, compositor e jornalista Produtor Que foi super atuante No cenário do rock gaúcho e brasileiro Até a sua morte em março de 2018 Bom, primeiro eu gostaria que vocês Começassem comentando um pouquinho Da importância do Miranda Do legado do legado que ele deixou Do legado que ele deixou para a cena musical tanto gaúcha quanto brasileira Bem-vindos Bom, é um baita do que eu quero Eu vim de Maceió Eu moro lá, inclusive lá Eu trabalho na TV educativa Mas sempre tem essa força da música e de tudo que a gente fez Desde a virada dos anos 70 para os 80 Que foi a época que o rock gaúcho ficou meio órfão Porque o Bicho da Seda era a maior banda da época Eles foram para o Rio Para fazer uma banda com as Frenéticas E a gente era fã Tinha 15, 16 anos na época E a gente pô E o que a gente vai fazer, cara? Aí com o Miranda Vamos fazer as nossas bandas E o Miranda era um cara que reunia todo mundo Na casa dele Ele morava com os pais, com os avós Ele tinha um baita de um espaço E ele tinha muitos discos Todo dia ele ia comprar discos Discos diferentes que a gente não escutava Bandas estranhas Ele sempre teve essa coisa meio assim De buscar o que é estranho O que é raro, o que é diferente Curioso mesmo, que pesquisava Ele era um pesquisador Ele chegava com os discos E a gente dizia O que é isso, cara? Mas isso aqui é U2 Essa banda vai ser grande O que é U2, o que é, cara? Olha o U2, o que é que virou As bandas grandes, assim Talking Heads E o, sei lá O Arrigo Barnabé Coisas muito estranhas O Hermeto Pascoal Era uma mistura de tudo E a gente ia lá na casa dele ouvindo Vamos fazer as nossas músicas, né? Quindim Quem foi o Miranda pra ti? O Miranda, antes de mais nada Foi um grande companheiro Desde sempre Desde que eu conheci ele Tive a oportunidade De cruzar com ele Eu se empatizei na mesma hora Com a figura humana que ele era, né? E uma empatia total na hora E ainda por cima Um cara que estava voltado Pra essas coisas Essas novidades musicais Que me interessavam bastante E eu acabei fazendo parte Da primeira formação do Taranatiriça Que era uma música experimental Livre Que a gente ficava à vontade Que ele curtia Não tinha censura Não tinha aquela preocupação De seguir propriamente Uma coisa muito severa Era diversão pura mesmo E eu sempre associei o nome Gordo Miranda com diversão Sem dúvida nenhuma E Castor, esse tributo Foi ideia tua, né? Ele que foi O Miranda que foi teu parceiro musical Inclusive lá nos anos 80 Teve de fala Muita história pra contar pra gente Mas como é que vocês vão Homenagear o Miranda Nesse tributo? Enfim Quem são os convidados? Repertório do show? Certo A gente já tinha feito Logo no ano que ele faleceu Eu vim lá de Maceió Pra fazer um festival Aqui no Araújo Viana Com o Defala Foi o último show do Defala Inclusive com a formação Mais clássica Aí a gente falou Já que eu estou aqui Vamos fazer um tributo E é mais ou menos A ideia que a gente está fazendo hoje Mas na época foi meio diferente Foram muito mais bandas E mais convidados Foi um evento assim De 5, 6 horas Que dessa vez não Vai ser bem mais curto Compacto É, vai ser mais direitinho Mas esse foi muito bom também Foi organizado pelo Flu Que é o baixista do Defala Que era o parceiro também nosso Eu, o Miranda e o Flu A gente era do Urubu Rei A banda que o Miranda fez Que aí já vamos para os convidados Aí esse evento Que a gente teve a ideia Depois de outras homenagens Que a gente fez E sentou Teve a pandemia E tal E quando deu pra fazer Eu consegui Essa data que é 23 Porque hoje Hoje, 21 de março É o aniversário do Miranda Ele estaria fazendo 61 anos hoje E amanhã É o aniversário do falecimento dele Ele faleceu no outro dia Que ele nasceu E eu falei com ele No dia do aniversário dele A gente se falou pro telefone E no outro dia Alguém me disse Pô, tu soube Que o Miranda faleceu Não, eu falei com ele ontem Nossa Não é possível isso E eu consegui essa data No dia 23 Que é a próxima quinta-feira Aí, bah, perfeito Nasceu 21 Morreu 22 E vai ressuscitar dia 23 Com os convidados Aí a gente ressuscitou também O Urubu Rei Que foi a primeira banda Que eu fiz com ele A gente falou com a Lucene Com a Patsy Com a Biba A gente foi ensaiar ontem Foi emocionante Garotos da Rua Quindim Garotos da Rua Que são companheiros Como o Quindim falou Ele foi da primeira formação Do Urubu Rei A gente fez o show na Assembleia Lá no Teatro da Assembleia Lotado Então a gente reuniu Os amigos que tem a ver E as bandas Que o Minanda participou também E aí tem o Atal Alp e os Punks Que a gente até fez um disco Homenagem a ele em 2019 O Minimundo Com músicas dele E tal Do Jimmy Joe E vai ter A Graforréia Chilarmônica Que é a banda Que é uma das primeiras Que ele levou lá pra São Paulo Na época que ele era Produtor grande já E o Júlio Reni Que era um baita Um parceiro nosso De sempre E vai ter a reunião incrível Do De Fala Com Edu K Castor Daut Biba Meira E Flu Pela primeira vez Desde 2017 Eu acho 2018 Ou seja É a história do rock gaúcho Brasileiro Que quem quiser conferir As 9 horas da noite Da quinta-feira Lá no Bar Ocidente Vai estar em destaque E só pra encerrar rapidamente Que a gente já está passando do tempo O Tributo Virou Turnê Tem mais agenda de vocês No fim de semana Isso Aí tu vê como uma coisa do passado Pode interferir no presente Fazendo esse tributo Minanda Eu entrei em contato Com outras pessoas Ah, a gente quer esse show Digo, ah, não dá pra levar o tributo todo Porque é um evento gigante Aí falo, mas tem a banda Que eu tenho com o Quindim E com o Justino Que é os gigantes do rock gaúcho Que tocam Garotos da Rua De Fala Tara na Tiriça Com participação do Marcelo Perna Do vocalista Vem de Gramado Ele mora na Serra E Claudio Calcanhoto Na bateria E o Paulo Melo No baixo bandão Então vai ser Sexta-feira Dia 24 de março No Lorde Em Novo Hamburgo Barzão maravilhoso lá Sábado Na Conferia das Máquinas Em Gravataí Do grande amigo Jean Beijo pra ele É um dos mentores Dessa vinda E a festa de encerramento Dia 31 de março Na próxima Sexta-feira Na outra Lá no gravador pub Do queridão O Gabriel Melhor pub de Porto Alegre Gravador pub Yes Castor Dauti Quindim Sucesso aí com os eventos Ótimas apresentações E obrigada mais uma vez Pela presença aqui A gente encerra o programa Desta terça-feira Com mais música deles E se você quiser Rever a estação De hoje Tem representação Às 10h30 da noite Você também pode assistir A nossa página da TVE No Youtube Voltamos amanhã Às 6h da tarde Muito obrigada Pela sua companhia E até lá Lá em casa Continuam Vejo os problemas Lá em casa Continuam Perturbando Lá em casa Continuam Enchendo o saco Se mete lá Da vida Não dão fogo O dia inteiro Estão sempre Reclamando De dinheiro Não posso Tomar banho Demorado Nem ficar Cantando No chuveiro Lá em casa Continuam Continuam Os meus problemas Lá em casa Continuam Me pentelhando Lá em casa Continuam Enchendo o saco A todo momento Tem um bico no meu quarto É roubar cabelo As más companhias E é que eu guardo Economia na provança Por que que eu tenho Que ser um rapaz De família Lá em casa Continuam Os meus problemas Lá em casa Continuam Me perturbando Lá em casa Continuam Todo mundo Enchendo o saco Música Música Legenda Adriana Zanotto